É isso mesmo, tá ligado? Tô fazendo a rima agora no improvisado. Você tá ligado que agora eu chego e falo e digo? É isso mesmo. Na banca tem os quatro amigos. Caralho! Da porra! Posso? Ramon e aquele outro cara estão fumando pra caralho no carro. Lembrando, puxa, solta pra frente, o ar condicionado devolve pra eles. É isso que eu chamo de sustentabilidade. E aí beleza, eles fumando pra caralho é o jeito que eles falam que eu acho engraçado, tá? Que é quebrada mesmo. Aí, mano, os caras com duas pontinhas, tá ligado? Fumaram, 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 descendo, piquei a serra, né? Porque tava indo pra praia. Aí eles pegaram as duas pontinhas e jogaram fora. Só que abriram, jogaram, fecharam. Mó marola do caralho, velho. Uh! Os polícia. Olha esse dadão. Achei que era Xuxi agora. Uh! Era o Michael Jackson. Aí, cidadão, baixa o vidro do carro e desce do carro, por favor. Os caras baixam o vidro e falam, aí, senhor, na moral, o carro tá quitado, não vou descer, não. Aí, o cara, não, tudo bem. É, documento do carro, por gentileza. Aí, ele, tipo, já tinha baixado o vidro, ele entregando o vidro. Do Goku. E aí, o polícia fica puto e fala, Ah, entendi! E esse cheirão de maconha aí? E aí, o Ramon, bem na postura, falou, Aí, seu polícia, cheiro é cheiro, não é fragante. Meu joelho já foi. Não, quando a mina fala assim, ó, não para, não para que eu vou gostar. Eu falo assim, essa mina, eu vou parar agora, caralho. Ela, não para agora que eu vou gostar. Eu falo, moço, eu já parei. Por que que você tá falando pra eu continuar uma parada que só tá me fazendo mal agora? Não, até o negócio... Só tá me machucando. E as mina? Entendeu? Inclusive, Thiago, você é um cara que era do telemarketing, por favor. Sim. Tu lembra das tuas falas? Lembro, era horrorosa. Então, vamos lá, vamos fingir o seguinte. Alô? Alô? No caso, não é você aqui. Fala aqui. Ô, Márcio. Você ligou pro cara do telemarketing? Por que que você ligou pro cara do telemarketing? Que carência é essa? Alô? Da net, eu liguei porque eu quero que você me ligue. Eu recebi a ligação, Thiago. Mas então deixa eu te ligar. Não, então tu me ligou. Eu falei, alô. O telefone nem tocou. Então deixa que eu começo. Você fala alô e eu do telemarketing falo, é nóis? Caralho. Eu atendi. Vamos começar de novo, cara. Então, calma. Ele tem que falar primeiro. Ele te acha tão maconheiro que antes ele falou, você lembra as suas falas do telemarketing? Alô? Alô, eu lembro do alô. Eu atendi. Marcio, você pode ficar de boa, meu irmão, que eu parei de fumar maconha e de fazer show. Tá de boa. Tá. Tá de boa. Eu atendi. Então eu vou te ligar de novo, tá? Vou te ligar. Primeiro tem que tocar o telefone. Agora eu falo primeiro. Tá. É, você me ligou. Alô? Não, porra. Se eu tô atendendo... Precisa tocar. Alô? Caralho, atende na primeira? Você é muito carente, Marcio. Era? Você atendeu na primeira. Espera tocar mais um pouquinho. Ah, verdade. Tem isso. Já atendeu? Então tá. Alô? Alô, por favor, o Scooby-Loo. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Vamos de novo. Vamos de novo. Desliga. O pessoal foi grosso. Desliga na cara dele. Tenta outra. Caralho, o Marcio é muito carente. Por que que tá fazendo barulho de madeira que tá na mão no celular? Alô? Alô, por favor, o senhor Marcio Donato? É ele. Oi, senhor Marcio. Meu nome é Thiago Souza. Eu sou consultor de negócios da rede Unicar no Unibanco. O motivo do nosso contato é informá-lo que devido a ótimos relacionamentos que você mantém com os estabelecimentos comerciais de sua região. Estamos colocando à sua inteira disposição o cartão Unicar no Unibanco com duas bandeiras. A bandeira Masticar e a bandeira Visa. Para enviar os cartões da sua residência, confirme o seu CEP. Thiago. Oi. Eu não tô interessado, Thiago. Para envio dos cartões, confirme o seu CEP. Eu prefiro umas minas mais experientes, tá ligado? Eu tô com 31, então eu prefiro uma mina mais da minha idade mesmo, ou mais velha, tá ligado? Porque eu tenho um pouco de receio de pegar essas minas de, sei lá, 22, 23, tá ligado? E a mina em cima do meu pau fazer, mas eu sou porra louca. Tiktoker. Aí foi assim, cara, chegou uma mina que estava com a gente lá, que é da época da escola, e uma mina que estava com a gente, óbvio. E aí, ela... Tomou-lhe tudo. E aí... Se abençoou, né? Foi batizado. É batizado. Paula, para de atrapalhar, Paula. O que aconteceu foi, eu tava deitado assim, aí a pessoa veio, mas, nossa, parecia que ela tinha feito um Senai da punheta. Sabe, fez doutorado, porra, pegou o óleo, tacou no pau. Porra, já piscou o pau. O pau tava assim, do nada, flá. Ele falou, caramba. E eu falei, pau, também não sei o que é, mas tamo junto. E aí, viado, ela começou a acariciar meu pau, que eu nunca vi meu pau tão feliz. Ele olhava pra mim e falava, porra, Tiagão, você tem essa consideração por mim, Tiagão? Porra, que presente. Parecia que o Goro Diamond tava batendo a punheta pra mim assim, tá ligado? Que era uma punheta japonesa, verdadeira, tá ligado? Era um bagulho, uma destreza assim. Ela passava a mão... Posso fazer? Pode, pode. Ela passava... Segura aqui, Sim, segura aqui. Não, só pra demonstrar. Faz! Só pra demonstrar, faz só pra demonstrar. Olha, a gente dá liberdade pra vagabundo viciar. Parecia, eu juro pra você, parecia que meu pau tinha entrado, tipo, numa mansão assim, tá ligado? Meu pau tava relaxado. Parecia que meu pau tava de roupão uma hora, assim, tá ligado? Quando ela tacou o óleo, parecia que meu pau tava fazendo aqueles caras que competem no fisiculturismo. Cara, ele tava tão à vontade que eu falei, e aí, pau? Ele falou, Tiagão. Eu queria perguntar pra vocês, catapora, como é que vocês foram de catapora? Ah, eu... Olha, pode dar um checklist de todos aí, eu já tive todas. Já tive todas? Eu queria muito falar um negócio que, porra, um amigo meu fez com outro brother, que eu achei engraçado que ele veio pra trazer, que ele esperou o irmão dele dormir e ele, com a caneta, ligou todos os pontos da catapora. Vai ser engraçado se ele começasse a fazer os zodíacos, ó, sagitário, esse mês, tá pra você. Mas sabe uma coisa que tinha, porque as pessoas, como a gente tá, tem um grupo e tal, e o Thiago criou uma pose de quebrada, ia fazer show solo, a pessoa vinha e falava, posso tirar um pose de quebrada com você? Eu sempre falava, ih, comediante errado, amigo. Caralho que vocês falavam isso, olha o que esse filho da puta falava, vai tomar. As pessoas falavam, ô Thiago, pode tirar uma foto normal? O Di falava, não, tira na pose de ensino médio. Na pose de ensino médio. Eu não consigo fazer pose de quebrada, que eu tenho o segundo grau completo. Os caras falavam isso. Quando a gente, o Ventura não tava... Eu não sei se todo mundo tem essa referência, mas eu juro pra vocês, se eu encontrasse com o meu eu do futuro, eu primeiro ia ficar olhando o tamanho da cabeça e ia falar, porra... Os moleque tinha razão, hein, viado. O Bruninho, mano, tá no palco, chega seis japonês, seis japonês, tipo assim, a gente tinha umas oito pessoas na plateia, chega seis japonês pra ficar lá e eram os melhores clientes do bar. Só que os caras queriam ficar na parte de fora, onde tava tendo stand-up. E, mano, os caras não queriam saber de stand-up. Os caras queriam gastar, tipo, mano, mil e quinhentos reais num bar, foda-se, eu vou sentar onde que eu quiser. Mano, e falando pra caralho, falando pra caralho, mano... E o Bruninho, mano, não aguentou dois minutos. Aí ele falou assim, ó... Aê, queria agradecer vocês que participaram aqui, esse bando de japonês filha da puta vai desbloquear o celular dos outros seus... Começou a xingar, mano. Começou a xingar. Simplesmente o... Cara, eram os japonês que andam de moto, irmão. Yakuza, Yakuza. Que andam de moto e metralhadora pra passar... Eles já levantaram. Vieram todos pra cima. Vieram pra cima? Todos pra cima. E se juntassem pra sair um megazón de dois pares. Nossa senhora. Ó, o negócio é o seguinte. Se você... As esferas do dragão, né? E eles começam a fazer assim, é power hander com certeza. Com certeza. Eu não tinha maturidade quando eu tava no colégio, quando eu era muito tímido ainda, e alguém dava em cima de mim. Tipo, um dia que a menina me pediu um beijo, tá ligado? Ela falou, tá ficando com ninguém? Tava ficando com alguém? E eu não tava ficando com ninguém. Nunca tinha ficado, tá ligado? Nem sabia o que que era ficar. Falou, fico em casa, né? É. Drago o homem. Hashtag, hashtag. Eu falei, você tá ficando com alguém? Aí eu falei, essa semana eu não tô, não. Eu não sabia como responder, tá ligado? E aí, ela me beijou, tá ligado, Lec? E aí, eu fiquei sem reação assim. E aí, quando eu fui me aproximando dos moleques, o moleque falou, ae, Big Big. Já tava pegando. Eu falei, eu pego várias. Tá ligado? A maconha, ela te leva, guardem essa frase. A maconha te leva pro mundo diferente. A maconha te leva pro mundo diferente. É verdade, foi pro Guarujá aquele dia, né? Eu acho que o problema da maconha, na verdade, que as pessoas tem muito preconceito com a maconha. O problema da maconha é a companhia da maconha, tá ligado? Tipo assim, olha com o que que a maconha anda. Com a cocaína, com o crack, com o loló. Porra! Vamos tirar a maconha de lá. Vamos colocar ela na mesma seção da camomila, da maracujina, do biotônico fontoura. Que aí já repagina. Quando eu tava escrevendo essa piada, liguei pra minha mãe e falei assim. Mãe, contei a piada. Aí ela olhou pra mim e falou assim. É, filho. Diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Falei, mãe, então quer dizer que os cadeirantes não são ninguém nessa porra. É isso que você tá dizendo. No meio de todo mundo, você vai me dizer isso. E essa frase não faz nenhum sentido. Diga com quem tu andas que direi quem você é. É isso, né? Diga com quem tu fumas que eu ficaria chapado. Isso não faz um caralho de um sentido, porque eu ando com o Afonso. E eu nunca cheguei perto da quantidade de punheta que ele bate. Inclusive o Afonso, mano, ele devia ser um produto da Polishop, tá ligado? Que isso? Enfim. Está cansado, não consegue dormir, punheteiro Afonso Padilha. Eu vou dizer, eu sou bom, velho. Bate, goza e até engole. Salve. Thiago Ventura na voz, mandando salve pra nós. Mas pra te agradecer que você ficou até o final do bagulho, né? Façam mesmo. Ó, nessa temporada que é a terceira temporada de Gatilha. Se você não assistiu a primeira ou a segunda, por favor, hein? Se atualiza. Se atualiza. Na terceira serão cinco episódios de dez minutos. E o episódio final com mais de uma hora. Então, eu espero muito que você deixe seu like, seu comentário. Porque na ausência de show e de vídeo novo, né? Porque se não tem show, não tem vídeo. O Gatilha tá dando aquela salvada amostra. Então, ajuda a nós que tamo junto no bagulho. E ó, se cuida, hein? O bagulho tá rosto. Tamo junto aí. Tchau. Tchau. Các quenão.